Bom dia, bom dia, galerinha de Uro, vamos ali pra mais um, que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida e que tudo vai dar certo, né? Sextou, moçada, todo mundo com responsabilidade, com alegria, vamos pra cima, vamos que vamos, hein? Se estiver gostando aí dos vídeos, comenta, compartilha, inscreve no canal, dá aquela força pra nós aí E vamos interagir, vamos que vamos, moçada, só alegria, roda a vinheta, moçada É, galera que acompanha nós aí pelas redes sociais, moçada, sextou, né, moçada, vamos que vamos, com responsabilidade aí Fazer uma servicinha ali, carregar a venda dos cavaquinhos ali, moçada, cidade vizinha ali Mostrando o passo a passo aí, vamos que vamos, se estiver gostando dos vídeos, ó Inscreva o canal, comenta, compartilha, deixa o seu like, dá aquela força pra nós aí Vamos interagindo junto aí, moçada, juntos somos mais fortes, beleza? Vamos que vamos, só alegria Vamos pra cima, roda aqui, devagarzinho aqui É, moçada Vim lá, fiquei mais acostadinho, porque ela enjoa disso, eu não ia querer entrar lá Deixa eu pegar o outro, pessoal, que é bom Carcadinho É, moçada É, acabou a partida de uma pro outro, que eu tô achando que a bateria foi cobrante É, gente, hein Dá uma gada aí, moçada Não pode nem desligar o caminhão ali pra antecer a vaca ali Eu vou olhar o voltado ali no eletricista ali, dá uma checada ali Com a bateria, e a nota já, né, moçada? Como é que faz? Como é que vai andar com o trem sem partida? Não tem jeito Toda hora tem que estar apagando, esperando fechar a gada É um trem, é outro, né? É normal, é coisa normal Entregue aí, moçada Agora eu vou no eletricista ali, dá um jeito, ver se é a bateria Pelo andada com a ruagem aqui, é Só outra, mas tá bom, faz parte, né, moçada? A entrega aí, a curraleira aí, ó É, moçada, é, ó Porque com a bateria nova, não teve recurso Mas tá bom, é sim, é normal, né, moçada? Agora vamos trabalhar de novo e vamos que vamos, né? Deus no comando sempre É, galera A gente vai levar a gente ali Tem uma cervecinha ali, daqui a pouco a gente Vindo na fazenda ali pra fazer o carregamento lá Certo, né, moçada? Todo mundo aí com responsabilidade Final de semana chegando aí Vamos que vamos, vai dar tudo certo Beleza? Pegar o tapetão, agora pegar o tapetão, cai Vira ali, botar, botando gostosinho Meu carregamento ali Só alegria, moçada Só alegria Vamos fazer outro serviço disponível Se der certo Acho que vai dar certo, Deus quiser E aí nós vamos falando aí Mostrando aí o passo a passo aí Beleza? É, mano, eu tive que tomar um Remedinho na aveia lá Que eu tô meio gripado Aí os poeirão A gente melhora Mas é assim mesmo, né? Tempo seco, essa poeira Olha o poeirão, que legal Olha o poeirão Aí não é fácil Não, mas é assim mesmo, né, mano? Prova, se eu fizer logo chove Aí o tempo dá uma melhorada Beleza, galera? Se você gostou dos vídeos Comenta, compartilha Se inscreve no canal Dá aquela força pra nós Juntos somos mais fortes De um em um em moçada Já somos quase 500 aí, ó Muito obrigado a cada um de vocês aí Pela força Você que não é inscrito nesse canal Vem pra ter parte com a gente aí, ó Vai ser um prazer ter você como inscrito É, Marcelo Essa ponte que tava ruim de passar nela E ajeitar nela Agora ficou bom Só o ouro, ó Ficou bom Acabou o perigo, ó Olha o pardão E a altura da vida Ficou bom Acabou o banho, né? Tem que ralar, não dá pra Sem que dólar, né? Como é que faz? Beleza? Parar por aqui Pro vídeo não ficar grande Só mostrei mesmo a ponte Comadinha Ficou só o ouro Comadinha Comadinha É isso Ela tá nojinha Você que eu vou fechar aqui? Fechei Ela vai Bora, senhor Batei, pode Batei, pode Vai lá, filho Vai fechar lá Vai fechar Vagadinha, hein? Viajou Entregue